Nosso assunto de hoje é direito imobiliário, o advogado Roberto Boloini está ao vivo aqui no nosso estúdio para esclarecer as suas dúvidas. Se tiver pergunta, é só mandar para o portal de conteúdo da TV Cultura, é o cmaiz.com.br barra jcprimeiredição barra participe ou para o facebook.com barra pronto atendimento. Boa tarde, doutor Boloini, obrigada pela presença mais uma vez. Boa tarde, eu que agradeço. Vamos começar com a pergunta do Jefferson Garcia, ele quer saber o seguinte, existe algum órgão que fiscaliza condomínios para saber se o valor cobrado está correto? Não, quem deve fiscalizar isso é a Assembleia Condominial, cabe a ela essa fiscalização, ao conselho fiscal também eleito junto ao síndico, devendo o síndico apresentar sua prestação de contas todo ano. Então qualquer reajuste condominial depende de aprovação em Assembleia. E tem que ser justificado. Sem dúvida. Rogério Oliveira pergunta, eu depositei um sinal para a compra de uma chácara, mas eu desisti, eu posso receber esse sinal de volta? Depende da forma que foi feito o contrato, isso chama-se arras. Se foi arras penitenciais, como se diz, se você deu o sinal e ficou acordado que na hipótese de desistência se perderia o sinal, esse sinal não será devolvido, senão ele deve ser restituído. Pergunta da Verônica Delgado, estou comprando um imóvel usado, financiado. A imobiliária só quer me entregar as chaves depois de feito o registro no cartório. Isso está correto? Está, porque a aquisição da propriedade imóvel depende de registro. Então, ao contrário do que deveria ser feito, e normalmente não é, se entrega as chaves antes do imóvel. Mas o correto é entregar com o registro. Pergunta do Edson Souza Lima. Ele diz o seguinte, eu esqueci de pagar uma prestação do meu financiamento e continuei pagando as demais. O valor da minha prestação era de R$ 300, mais a cesta de tarifas de R$ 24. Quando eu fui vender o imóvel, depois da quitação do financiamento, me disseram que eu tenho um saldo devedor do cheque especial da conta corrente na qual eu depositava a prestação. Estou devendo agora R$ 5 mil. Acontece que o banco nunca me avisou disso e essa conta foi aberta apenas para o depósito da prestação do financiamento. O que faz uma dívida de R$ 300 chegar a R$ 5 mil e por que essa cobrança sem eu ter sido avisado? Pode isso? Veja, a cobrança pode. O que você deve verificar é se esse valor que está sendo cobrado está devidamente corrigido ou se é abusivo. Eu aconselho que você procure um contador para se fazer efetivamente esse cálculo. A cobrança é devida, porque existiu uma dívida e está correndo juros, mas eu acho extremamente alta e, portanto, você deve verificar o valor, o quanto está sendo cobrado. A pergunta acabou de chegar da Silvia Buquerque, ela é de Sorocaba, aqui de São Paulo. Ela diz o seguinte, se eu moro no imóvel há 13 anos, todo ano tem um aumento de aluguel, sempre entre R$ 20 e R$ 30. No ano passado, a dona da casa subiu o aluguel de R$ 330 para R$ 400, então um aumento de R$ 70, alegando que o aluguel estava muito baixo. Mas ela fez isso para que eu desocupasse o imóvel, porque ela quer que eu saia para reformar e alugar mais caro. Esse aumento é legal? A princípio, sim, ele deve ser dado de acordo com o índice oficial do governo. Acredito que ela tenha levado em consideração essa situação. Por quê? Para retirar você desse imóvel, ela não necessitaria aumentar abusivamente o aluguel. Com 13 anos de locação, ela poderia ingressar com uma ação de despejo para uso próprio do imóvel, não havendo necessidade desse desgaste. Acredito que seja correto, tem que se examinar o índice oficial do governo, aplicável no aumento. Pergunta da Andrea Cruz. Eu gostaria de saber se eu posso usar meu fundo de garantia como parte de pagamento na compra à vista de um imóvel. Pode. Se você não tiver outro imóvel em seu nome, na comarca, na cidade que você pretende comprar, você pode, sim, utilizar o fundo de garantia para pagar à vista ou até abater o preço. Pergunta do Alessandro Lemos. Ele diz o seguinte, apesar de eu ser corretor de imóveis, eu tenho algumas dúvidas. Hoje estou vendendo apartamentos na planta de uma grande construtora. O modo de vendas adotado é associativo, a contratação com a instituição financeira no período de obras. A pessoa compra o imóvel, paga o sinal para a construtora, a construtora paga a comissão para a imobiliária e depois de três meses é que o cliente é chamado para assinar o contrato de financiamento com o banco. E durante o período de obras, a instituição cobra o chamado juros de obras, uma vez que o comprador ainda não está morando e os juros que ele paga para o banco não é abatido no saldo devedor. Essa cobrança de juros está correta? Duas ilegalidades. Primeiro, venda casada. A construtora não pode vincular a venda desse imóvel a um financiamento de um determinado banco. A escolha pelo financiamento, melhores juros para serem pagos é do consumidor, daquele que adquire. Então, isso é venda casada. E segundo, esses juros são abusivos. Portanto, duas ilegalidades. Os juros não podem ser cobrados e também a construtora não pode indicar a instituição financeira. Pergunta do Marcos Fernandes. Comprei um apartamento, previsão de entrega era dezembro, mandaram uma carta prorrogando o prazo para março, até agora não entregaram as chaves. O que fazer? Notificar. Está sendo inadimplida a obrigação, ou seja, não está sendo cumprida a obrigação contratual. Cabe aqui perdas e danos materiais e morais. Doutor Roberto, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Volte sempre. Muito obrigado. Um abraço a você e a todos os telespectadores. Até a próxima. Até a próxima.